Música Conteúdo sobre direitos da mulher agora é obrigatório nas escolas do Distrito Federal. Economia, Receita Federal libera pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda. E na reportagem de hoje, vamos mostrar uma exposição de fotógrafos do Centro-Oeste que mostram em retratos a paixão nacional pelo futebol. Notícias Suprem está no ar! Música Há pouco mais de um semestre é obrigatório que todos os colégios do Distrito Federal incluam no currículo escolar de estudantes do Ensino Fundamental e Médio Ensinamentos sobre os Direitos da Mulher. No último mês, o Conselho de Educação do DF, em parceria com a Secretaria da Mulher, desenvolveu uma recomendação inédita no país que orienta a atuação dos professores nas salas de aula. Segundo o documento, os docentes devem trabalhar a Lei Maria da Penha de forma interdisciplinar. O objetivo é eliminar todas as formas de preconceito e de violência contra as mulheres. Música Os moradores do Sol Nascente e Ceilândia recebem nesta semana a visita dos agentes da vigilância sanitária para orientação no combate ao mosquito da dengue. Além das visitas domiciliares, vai acontecer também o recolhimento de lixo por equipes do SLU e da Administração Regional da cidade. Em atuações anteriores, foram recolhidas em média 150 toneladas de entulho. O último boletim da Secretaria de Saúde apontou mais de 2 mil casos notificados em Ceilândia com 617 confirmações da doença. Música A Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal promove de quinta a domingo a Semana Lago Limpo com ações de educação ambiental voltadas para a conservação do Lago Paranoá. O evento conta com atividades de fiscalização, coleta de lixo em 5 pontos e orientações educativas sobre a necessidade de manter o Lago Limpo. Duas escolas de mergulho de Brasília vão limpar também a região debaixo d'água. Música Para os admiradores do futebol e da arte, o Museu Nacional traz neste mês a exposição fotográfica As Imagens de uma Paixão, o futebol no imaginário popular brasileiro. A mostra conta com 108 imagens de fotógrafos do Centro-Oeste. Dá só uma olhada. Aproveitando o mês da fotografia, chega a Brasília à exposição As Imagens de uma Paixão, o futebol no imaginário popular brasileiro. A mostra retrata o esporte por vários ângulos. Alguns dos destaques retratados são as diversas peladas que acontecem nas comunidades brasileiras. Ou seja, as fotografias não mostram apenas craques do esporte, mas sim as diversas maneiras com que o futebol entra na vida da população. Então, essa exposição vem dentro do tema do mês da fotografia, que é o futebol no imaginário popular, com paixão nacional. E aqui você vai ver o futebol lúdico, o futebol sendo apresentado pelos fotógrafos de uma forma lúdica. É o futebol de várzea, é a pelada, é a brincadeira de criança. Então, isso é que dá essa riqueza dessa exposição, que são vários olhares sobre o tema futebol e um olhar assim, despretencioso, um olhar sem um compromisso daquele olhar que a gente está acostumado a ver, da fotografia do jogo, do espetáculo. A mostra abre oito novas exposições simultaneamente em pontos do plano piloto e em cidades como Gama, Ceilândia e Taguatinga. A ideia de trazer o tema futebol teve a ver com a Copa das Confederações, que aconteceu em julho desse ano e com a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Sem contar que o esporte é presente na vida dos brasileiros e, por isso, retratar o hábito de forma artística é um diferencial da mostra. O futebol acabou se tornando, pela cultura brasileira, uma arte, uma arte feita pelos brasileiros. E aqui é uma outra arte vendo essa arte, que é a fotografia. E você vai ver que todas as fotografias que estão aqui expostas, a grande maioria tem esse olhar da luz, do enquadramento, da sutileza. É você ver o futebol por um outro ângulo, o ângulo da arte. São 108 fotografias de fotógrafos do Centro-Oeste brasileiro. A exposição mostra o amor que o Brasil sente pelo futebol, retratando de forma lúdica a paixão nacional. Durante a nossa visita à exposição, a Escola Classe Cerâmica da Benção, de São Sebastião, levou os alunos do ensino fundamental para conferir o trabalho. A professora da turma explica que levar cultura aos estudantes é importante. E na exposição, as crianças podem ver o tema sendo abordado de uma maneira diferente da forma como eles estão acostumados a ver. Eu achei a exposição muito interessante. Diferente, né? Porque normalmente a gente vê pela televisão e aqui o foco é bem em momentos que a gente não costuma ver. Eu achei muito bacana. Valeu a pena? Valeu a pena. E cada criança escolheu a sua fotografia predileta. Eu gostei mais da foto do Neymar. O que mais você gostou? Só dele. Eu achei as fotos interessantes. E o que você achou interessante? Porque é um outro olhar, é um olhar que a gente não vê quando a gente está vendo a TV. O que você achou interessante? Eu achei interessante tudo, porque é muito bonito. Legal. A amostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 25 de setembro, de segunda a domingo, das 9 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2013. Todos os anos são liberados sete lotes regulares. O último está previsto para 16 de dezembro. Para saber se você teve a declaração liberada, você pode acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou então ligar para o telefone 146. O valor total dos recursos deste lote chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Uma peça de teatro e uma exposição de artes plásticas, tudo feito por cadeirantes, portadores de síndrome de Down e pessoas com deficiência visual e auditiva. Essa grande mistura de artistas está no primeiro Festival de Cultura Inclusiva do Distrito Federal, que vai até o próximo domingo e acontece no Centro Cultural Banco do Brasil. De acordo com a artista plástica Lurdinha Danesi, que é a idealizadora do projeto, a ideia é mostrar a capacidade criativa das pessoas com deficiência e incluí-las nos espaços culturais. Vale a pena conferir. A programação completa está no site www.bb.com.br.cultura, que é exatamente a página na internet do CCBB. No último domingo, a cidade de Vilnius, na Lituânia, sediou uma competição um tanto quanto exótica. Pais de bebês disputaram uma corrida com carrinhos em um percurso de 500 metros. As crianças pareceram se divertir nessa interação com os adultos e, no fim, deu tudo certo. Bom, é assim que a gente vai ficando por aqui hoje no nosso Notícia Suprem. Agradeço sua companhia, um ótimo começo de semana a todo mundo que nos acompanha e até a nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho